Seu Acapso, e nós vamos falar agora da taxa milagrosa do Haddad, a Digital Tax, que vai ser uma taxa, um imposto, que vai ser pago e não vai subir o preço da coisa. Olha que milagre econômico que o Haddad descobriu aqui, um imposto invisível, um imposto que some no ar. Vamos entender esse assunto. Essa notícia não foi sugerida por ninguém ainda não, tá? Porque isso acabou de acontecer agora, essa notícia, essa novidade maravilhosa do Haddad, a Digital Tax. E aí eu resolvi trazer para falar com vocês aqui, mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias para a gente falar aqui. Se você quer sugerir notícias para a gente falar, é só ir lá no nosso site, htps2.2 barras, ancap.su, criar seu usuário lá, depois para sugerir notícias é só botar o link dela. Eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, cara, é uma maravilha, a Digital Tax, Digital Tax do Haddad. Ele falou que, olha só, o tributo será feito pelas empresas sem repassar para o consumidor nenhum custo adicional. Não, as empresas, a empresa hoje vende uma blusinha que custa 50 reais. Aí o imposto vai ser 50 reais e a blusinha não vai custar 100 reais, vai continuar custando 50, porque o empregador lá, a Shine, vai resolver trabalhar de graça, ela vai enviar para você de graça, né? Porque ela vai ter que pagar 50 reais de imposto. É o valor que ela iria receber pela blusinha. Então, meia, vai te dar de graça, pronto, olha que maravilha. É uma técnica nova do Haddad, o milagre da multiplicação das taxas, né? Enfim, eu entendi o que ele quis fazer aqui, tá? Eu entendi. Eu vou explicar para vocês o problema, o que que levou o Haddad a criar essa coisa sem sentido nenhum, que é essa tal Digital Tax, né? Por quê? O que que aconteceu? O problema todo é o seguinte, o pessoal do PT está super acostumado com narrativa, com falar que esse negócio, não, porque imposto, quem paga, ah, não, porque quem paga o FGTS é o empregador, não é o empregado e não sei o que lá, mesmo não tendo lógica nenhuma isso, porque no final das contas é custo de trabalho, o centro de custo é o empregado. O empregador, ele diminui o salário o suficiente para compensar o custo que ele vai ter de pagar o seu FGTS, férias, tudo isso. No final das contas, meu amigo, é tudo descontado do seu salário, você que não percebe. Mas quando o empregador vai contratar você, ele já diminui o salário o suficiente justamente para compensar essas parcelas. Ele tem que fazer isso, cara. Empresa não é centro de caridade, não é para dar dinheiro para os outros, não é para ajudar os outros, não. É para ter lucro no final, né? Esse é o objetivo da empresa. Então, se a empresa vai contratar uma pessoa, ela já tem que contar o custo inteiro da pessoa. E essa é a grande tragédia da CLT, diga-se de passagem, né? Você acaba com tanto imposto, tanto penduricalho ali, que você acaba com um salário baixo para caramba e o produto final custando caro para caramba também. É o que a gente tem no Brasil. As pessoas ganham pouco e as coisas custam caro, né? Graças a essa porcariada toda. Mas o PT sempre adorou essas narrativas, né? Não quem paga o FGTS, o empregador? Você não precisa se preocupar com o FGTS. O FGTS não é você que paga. Sim, é você que paga, o empregado que paga o FGTS. Imposto é a mesma coisa. Mas o PT adora dizer que não, quem paga imposto é a empresa. Não sei o que lá, qual o problema, a empresa? Não, meu amigo, o imposto é o tipo de custo que não tem benefício competitivo. Então, ele é repassado integralmente para o consumidor. No final das contas, quando esse pessoal fala assim, não, vamos aumentar os tributos dos bancos, porque os bancos estão lucrando muito. Você acha que o banco vai deixar de lucrar por causa de imposto? Não, ele vai repassar para você. Já viu aquela taxa que você paga para manter sua conta no banco? Então, vai repassar aquilo ali para você. Não tem alternativa. Banco não é empresa de caridade, não é coisa de caridade. Ele vai repassar isso de alguma forma. Banco, empresa de telefonia, coisa e tal. E, lógico, a SHEN e a SHOP também, elas não são empresas que estão ali para fazer caridade. Se você vai ter que pagar o imposto agora de 60% em cima das compras, no final das contas, esse preço vai subir. Mas qual que é o problema deles? Aí eles falaram isso. Você lembra, né? A primeira coisa que eles falaram quando teve esse aumento de imposto é que não, quem paga é a empresa. Não é a pessoa, é a empresa que paga. Aí eu apontei para vocês o problema. O problema disso é que as pessoas já estão recebendo o DARFzinho para pagar. E aí como é que fica, né? Ter a narrativa do PT de um lado e do outro lado o DARFzinho da receita chegando na sua caixa postal para você pagar do que você comprou na coisa. Não, porque a JAN já falou que é a empresa que paga. O que me para na minha mão esse negócio para pagar aqui de imposto? Esse é o problema deles. Eles acham que isso é o problema, na verdade, que as pessoas estão vendo que é mentira o que eles estão falando. Então eles estão vendo mentir de uma outra forma. O que eles estão querendo fazer aqui? Eles estão querendo fazer essa digital tax, que é uma coisa que a empresa paga antes de despachar o produto para você. E aí quando você recebe aqui já está tudo desembaraçado. Lindo de morrer, né? Só que, no final das contas, isso vai ser incluído no preço. Evidentemente, você não vai ter que pagar. Não vai chegar o DARF para você pagar. E aí eles têm a expectativa que eles acham que você tem cérebro de peixinho dourado, né? E vamos combinar, boa parte dos eleitores do PT tem mesmo cérebro de peixinho dourado. Porque se não tivesse cérebro de peixinho dourado, não teria votado no PT, não é mesmo? Então eles acham que você vai esquecer em 5 segundos que você comprava essa blusinha por 50 reais agora e tinha que pagar um imposto de mais 50 reais. Agora, a blusinha custa 100, mas você não tem que pagar imposto. Não vai repassar nada para o consumidor sem repassar para o consumidor nenhum custo adicional e coisa e tal. Não tem lógica isso acontecer. Para para pensar. É só você botar a matemática para funcionar. Não tem como a empresa não repassar isso para o consumidor. É evidente que as pessoas vão pagar mais caro nas mercadorias. A preocupação deles é que do jeito que estava antes, era muito evidente, ficou muito na cara. Eles tentaram mentir. E até o peixinho dourado, mais peixinho dourado dos eleitores petistas, percebeu. Caraca, porra, está foda acreditar dessa vez, né? Porque ele falou que a empresa que está pagando, mas a conta chegou aqui para mim pagar aqui, né? E, porra, estava foda de acreditar nisso. Aí ele está fazendo um negócio diferente agora. Ele está fazendo a digital tax, né? Que a empresa vai pagar de lá, a coisa já passa direto na alfândega e o consumidor final já vai pagar o preço com o imposto junto. E aí a expectativa deles é que os peixinhos dourados, tudo, não vai lembrar que o preço na época do Bolsonaro era 50 reais. Essa blusinha hipotética que eu estou pensando aqui era, né? 50 reais na época do Bolsonaro e você não pagava mais nada. Chegava para você aqui. Aí quando começou o governo Lula, você passou a pagar 50 reais para a Schein. Aí quando chegava, você tinha que pagar mais 50 de imposto da Receita, quando não era mais do que isso, né? Aí agora não. Agora você já vai receber a blusinha, só que agora ela custa 100. Ou seja, você não botou porcaria nenhuma. Você continuou pagando tudo. A diferença é que agora você tem que pagar tudo antes ainda da blusinha chegar e coisa e tal no final das contas, né? E detalhe, esse tipo de coisa, isso é só aqui no Brasil. Está em todo o país do mundo. Quando até nos países pobres da América Latina tem isenção de taxa para pequenas encomendas, pequenas compras do exterior. Só aqui no Brasil. Tirando o Brasil, que na Argentina também não tem. A Argentina também acabou com isso porque a Argentina está na merda completa. Está o governo de esquerda também querendo roubar muita população. É aquele negócio, né? Então, essa é a expectativa deles. Estão contando com o fator peixinho dourado. Você sabe que o peixinho dourado tem a memória de 5 segundos, né? Depois de 5 segundos ele esquece qualquer coisa que você tenha feito com ele. Então, é isso que ele está contando que o pessoal, os eleitores do PT vão esquecer. É isso aí. Mas se não bastasse isso, né? Essa idiotice que eles estão falando aqui que o digital tax não vai se passar para o consumidor. Não, não. O produtor agora, o cara que vende para você, vai ter que pagar o dobro para a blusa chegar no seu lugar. Ele não vai te passar esse valor, não. Ele vai assumir. A China vai decretar falência, né? Porque se você compra a blusinha por 50 e eles têm que pagar 50 só de imposto e vai te mandar a blusinha de graça, não funciona, né? Não tem como isso funcionar. É lógico que eles vão ter que botar o imposto junto. E é aquilo que eu falo sobre o imposto. Por que o imposto é repassado sempre 100% para o consumidor? Porque no livre mercado, os produtores de qualquer serviço, de qualquer bem ou serviço, eles não podem aumentar ou diminuir preços, né? Porque eles estão no mercado, né? O mercado é que define o preço. É o encontro ali entre a oferta e a demanda, né? Mas o que acontece no caso do imposto? Como todas as empresas têm que pagar aquele imposto, aquela coisa toda sobe um degrau automático. Então, no final das contas, a curva da oferta e da demanda não faz diferença nesses casos. O imposto é repassado para o consumidor final. Isso não quer dizer que não tenha problemas para quem produz. O empresário, ele tem problemas quando você aumenta o imposto. Por que ele tem problemas? Porque quando o preço aumenta, menos gente compra, né? Pela curva da oferta e da demanda. Ele não tem como não aumentar, porque o custo dele aumentou. Toda a indústria aumentou o custo daquilo ali. Então, no final das contas, ele acaba tendo um problema que ele vende menos. O lucro dele vai diminuir. Mas isso não quer dizer que o consumidor não acabe pagando 100% de todos os impostos que são colocados na economia. É o que eu falo para vocês. O negócio de imposto, esquece. Ah, imposto sobre os mais ricos. Imposto sobre os bancos. Não. Todo imposto é imposto sobre a sociedade. É tudo isso. No final, quem paga são as pessoas. Não tem como evitar esse negócio. O rico não paga mais. O banco não paga mais. A chaine não vai pagar mais. Quem vai pagar vai ser o consumidor final, quem usa os produtos, né? Enfim, mas não foi só isso, não. Olha só. Ainda veio aqui, ó. Não porque o Haddad, ele falou que anunciou que a plataforma de varejo pretende nacionalizar 85% das vendas em 4 anos e que vai trazer 100 mil empregos para o Brasil. Olha que coisa. Que coisa fantástica. Não, que impressionante. Os caras mentem, cara. Eles falam com uma naturalidade as mentiras mais escabrosas que chega a dar nojo, né? O Haddad está dizendo aqui, ó. A chaine se reuniu com o Haddad e anunciou que vai criar 100 mil empregos no Brasil. Vai ter um monte de emprego aqui no Brasil, o pessoal vendendo pela chaine lá e coisa e tal. Detalhe, a chaine tem 10 mil empregados no mundo inteiro. No mundo inteiro ela tem 10 mil empregados. Mas olha só, mas eu vou explicar esse ponto aqui, né? O que a chaine está fazendo? Ela está dizendo que vai trazer, vai querer trazer a maior parte dos negócios para o Brasil. Ou seja, porque o problema é o seguinte, a chaine vai passar a comprar as roupas aqui no Brasil. Só que se aqui no Brasil já tivessem empresas com capacidade de vender roupa baratinha, essas roupas já estavam sendo vendidas, cara. Já tem outras plataformas que as pessoas podem vender as roupas baratinhas aqui no Brasil pela Shopee, pela AliExpress, pelo Mercado Livre. Então já tem um monte de maneiras das pessoas venderem essas bujingangas baratinhas aqui no Brasil. Então se o pessoal aqui no Brasil fosse capaz de fazer a blusa com o mesmo preço do pessoal lá da China, já estaria sendo feito aqui. O problema do Brasil é esse. O custo de você fazer qualquer coisa aqui é absurdo por causa da CLT e outros penduricalhos de imposto que já tem do governo aqui. Então esquece. O que vai resultar disso daí é muito pouco criação de emprego. Criação de emprego não. Aliás, isso é outra coisa engraçada, né? Porque eles vivem reclamando do pessoal que é empresário por aplicativo. O que vai criar aqui é 100 mil empregos por aplicativos. de pessoas que vão correr atrás de fazer blusinha e coisa e tal para vender pelo aplicativo da China. Aquilo que o pessoal diz que é subtrabalho ou que é, né? O pessoal da esquerda não gosta de trabalho por aplicativo e coisa e tal. Vamos ver como é que vai ser isso daí. O problema que eu falo é isso, né? O pessoal da esquerda tem mesmo cérebro de peixinho dourado, né? Daqui a pouco esquece isso tudo, né? Então, ou seja, é isso que eles estão querendo dizer aqui. Isso quer dizer o quê? Que vai ficar mais caro, do mesmo jeito, né? O Haddad está dizendo que não, que vai trazer mais crescimento e não sei o que lá, vai aumentar imposto e coisa e tal. No final das contas, não. Só vai prejudicar quem compra no final das contas, né? Vamos ver. O pessoal da esquerda é meio memória de peixinho dourado mesmo, então talvez funcione esse esquema aqui do Haddad de esconder o imposto dentro dessa digital tax. Pois é, meu amigo. Estamos fodidos com esses caras, né? Mas tem uma coisa positiva que eu vou explicar para vocês num outro vídeo sobre a popularidade do Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Pois é, por exemplo, com valores e veinte.